Vamos agora começar a jogar mais um joguinho de terror aqui, que é o Aptones, que basicamente é um jogo de terror na pizzaria, que é tudo que eu li do resumo do jogo. O café está muito gostoso. O começo. Eu deveria fazer um café. É, o botão do mouse, clique com o botão esquerdo, é, pegar ou interagir, botão direito, jogar o item. Tudo bem. Eu deveria fazer um café. Nossa, esse jogo está bonito, hein? Aqui um café. Telefone. Ué, não posso interagir? Não, né? Abrir a porta. Que linda a minha privadinha. Gente, mas não tem vidro no banheiro? Nossa, eu já tive uma, já morei num apartamento que não tinha vidro e o apartamento ficava uma grande bagunça. Não é muito indicado. Ah, aqui, ó. Gente, mas que pão enorme. Ih, a gente fuma. Nosso vape. Está vazia a máquina de café. Ah, aqui, ó. Está faltando um copo. Tem um copo aqui, ó. Ué, tem um copo aqui, anjo. Onde que eu guardo o copo na minha casa? Você quer um copo? Fecha. Não é aqui, então, né? E uma maçã. Tem uma maçãzinha. Ih, isso aqui é um copo. Ah, mas eu não posso tomar o café. Ah, aqui, ó. Uma xícara de café. Tem uma maçã aqui. Tem que ser limpo. Ué, mas tem uma coisa aqui. Eu podia lavar ele. Nossa, achei o jogo muito bonito, tá, chat? Ó, nosso café está pronto. Eu deveria checar meus e-mails antes de sair. Que lindo. Notas importantes. Um, dois, três. Nossa, que importante, hein? Password, é P, W, D. Nossa, que difissão, hein? Calculadora. Mailbox. Mike Caldo. Caldo. Olá, Joy. Espero que você seja bem. Tem alguma coisa na minha cabeça que eu vim... Que eu queria falar com você. Eu vim... Eu estava pensando sobre o trabalho na pizzaria. E, honestamente... Eu me sinto um pouco... Eu ainda não me sinto totalmente bem com isso. Especialmente por causa das horas extras. Das horas... Das horas... À noite, né? Das horas muito tarde. Você vem assistindo as notícias ultimamente, certo? Você deveria considerar a sua própria responsabilidade e capacidade. Mas deixa eu deixar isso muito claro. Você não precisa de trabalhar lá. Você vai encontrar outro trabalho pra você. E você vai resolver, né? Tome cuidado. Eu espero ligar pra você de manhã. Eu espero uma ligação de manhã. Jimmy Falco. Pizzeria Vibes. Olá, Joy. Como vai, cara? É... Hora de outra... Outra lendária turno da noite na pizzaria. Eu sei, eu sei. Isso não é exatamente o melhor plano de sábado à noite. Mas... Ei. Isso é... Isso é tudo em nome de manter a... A pizzaria da família viva. He's the loud down. Ah, chat. Pera aí. Deixa eu colocar o tradutor aqui. Porque tá... Aqui está... Aqui vai a verdade. A massa está preparada. Então não precisa se estressar com isso. Basta ir para a cozinha quando estiver pronto para o rock and roll. Ah, não se esqueça de carregar lenha para o forno. Ele tem dado problema ultimamente. Os pedidos aparecerão no computador. E se você ficar em dúvida sobre o que colocar onde nosso confiável livro de receita de pizza está no seu desktop. Vou passar por lá de manhã para fazer o check-in. O check-in. Vai ser uma noite tranquila. Também deixei uma mensagem de voz na pizzaria. Só para refrescar sua memória quando chegar lá. Você consegue. Até mais, Jimmy. E agora tem o Y... O que é Y2K? Get ready... É... Se prepare para o Y2K e alguma coisa. Você ainda usa disquete, internet discada? Bem, é hora de atualizar para o novo milênio. Apresentamos kit de... Isso aqui é um spam, né, chat? Tá, tudo bem. Não perco o futuro. Não sei o quê. É... Imunidade. Tá, spam. Tchau. Vamos desligar o computador. Tem alguém batendo na porta. Abrir a porta? Ah, eu tenho que checar aqui, ó. No olho mágico. Que isso? Que mulher é essa? Oi? Como é que eu saio? Eu não vou abrir a porta, não. Oh, meu Deus. Mas tinha uma mulher esquisita e eu vou abrir a porta assim mesmo? Não? Eu tenho que ir para a pizzaria, né? Eu tenho que ir para o meu trabalho. Vambora. Vamos trabalhar, chat. É que assim... Uma assombração dessa, a gente vai sair... Eu ia ter ficado em casa. Ah, tem trabalho. Problema. A gente está no nono... É o último andar, né? Último andar. Aperte o botão. Eu apertei o botão da chave, mas está funcionando. Oito. Sete. Seis. Nossa, que demora. Elevador mole. O gráfico está bonito. O que me preocupa um pouco, de gráfico muito bonito, é que geralmente os jumpscares são muito realistas. Então já estou com um pouco de medo desse jogo. Carregando. E o telefone. E aí, como você está indo? Ele ligou e vai dar uma visão geral. Tá, quando fizer a ordem, vai aparecer no computador. Tá, quando fizer a ordem, vai aparecer no computador. Tá, ele basicamente falou que... Que as ordens vão aparecer aqui. Se você esquecer como faz algum pedido, tem um livro de receitas. Mas cadê o livro de receitas? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Só para saber mais um... Tá, aqui tem um banheiro. Para a gente saber se a gente... Está com problema aqui. Se a gente precisar correr, para onde que a gente pode ir, ó. Ih, meu Deus. Essa porta aqui não abre. Nem essas aqui. Tudo bem. Se a gente precisar correr, aqui talvez não seja uma boa ideia. Freezer. Que lindo. Ai, que bonito. Gente, eu amei essa cozinha. O jogo está muito bonito. A massa de pizza. Ah, meu Deus. Por que eu peguei isso? Não sei. Bota aí de novo. Solta. Ué, não é o botão direito para soltar? Por que eu não consigo soltar? Ah, meu Deus. Fecha, fecha. Travou. Travou na minha mão. Tá. É... Tá muito bonito. Deixa eu fechar aqui, senão vai estragar, né? Vamos agora ver o que a gente tem que fazer. O que é isso? Ah, aqui. Ordens. Não tem nenhuma ordem aqui, não. Menu. Ah, tem um tipo de pizza. Tudo bem. Instruções. Instruções. Para reduzir os riscos de se machucar e dano à propriedade, quando usar acima de 2 mil, reduz as precauções. Venha todas as instruções. Mantenha longe pessoas burras, pessoas de QI baixo e crianças. Líquido de petróleo. Não escale. Por que alguém faria isso? Não caia no sono. Como usar? Edlogs. Adicione madeiras dentro do negócio. Cheque a temperatura. É... Entre 400 e 60. Entre 400 e 600, a pizza vai cozinhar em com 60 segundos. É... A... A bolva é acima, né? De 460 não é recomendado, tá? Assim... Uma vez que a temperatura estiver correta, adicione a sua pizza e use um timer para poder verificar a situação. Tá, vai botar aqui. Vai fazer o rolinho. Vai colocar o que tiver que colocar. Tá, a gente aumenta a temperatura colocando mais... Mais coisa, né? Mais madeira. Trocou o timer, a gente tira. Beleza. O que que é isso? PWD, eu acho, que é meu password. Ih, não é não. PWD. PWD. Não é. Ah, tá. Esse aqui é o mesmo e-mail que a gente já tinha visto. Isso, tudo bem. Ah, ó. Tem três... Coloque três madeiras aí dentro. Um, dois, três. Mas cadê os pedidos? Ah, chegou um pedido, ó. Linda. Quero uma pizza linda. Ah, meu Deus. Tá. Menu. Como é que é a linda? É molho de tomate, cebola e cogumelo. Molho de tomate, cebola e cogumelo. Pega isso aqui, bote, faça o rolinho. O rolinho, beleza. Solte o rolinho. Molho de tomate, cebola e cogumelo. Agora a gente vai ver qual tá a temperatura. 393. Tá frio ainda. Bote mais um. Beleza. Cadê? Cadê? Ah, meu Deus. Não, não era isso, não. Eu queria ver aqui, ó. 441. Tá bom, tá bom. Vamos pegar isso aqui. Pegar essa pizza aqui. Colocar lá dentro. Ué, bote. Beleza. E agora a gente liga o timer. Ó, chat. Eu acho que a gente tá fazendo bem, né? É verdade, né? Todos os jogos que a gente tá jogando agora É estilo Overcooked. Na última live a gente jogou um jogo de terror de Overcooked. E agora de novo, né? Que isso? Já vou pegar pra gente pegar a pizza já já, ó. 20 segundos. Pô, mas a pessoa quer uma pizza em 10 minutos. Essa pessoa é meio exigente, né? Ai, chat. Amei fazer pizza. Eu amo esses jogos. Porque eu amo fazer... Montar as coisas. Eu acho super legal. Ó. Beleza. Foi o tempo. Pizza tá pronta. Vai, pega a pizza, homem. Beleza. Bote aqui na caixa. Isso. Guarde isso. Pronto. Acabou? Mas cadê o Delivery Guy? Ah, deve tá aqui, ó. Aqui o Delivery Guy. Meu Deus. Ele veio fazendo... Fazendo mó drift ali. Calma. Toma. Chat. Nossa primeira entrega. A gente arrasou. Bom. Tá, tem outras coisas que você me falar. Algumas coisas estranhas aconteceram. E nós temos algumas leitas no bairro. Se você me perguntar, eu acho que é apenas um foco que esqueceu de tirar a água lá. Mas minha mãe insistiu que eu te abrivo sobre isso. Simples coisa, realmente. É só chegue a cozinha e bairro para qualquer coisa que eu soube. É fácil, certo? Próximo cara que trabalhou a noite, sabe? O cara louco que saiu do bairro disse que havia alguns gatos que se tornam na pizzeria. Nós não acreditamos em gatos, certo? Porque... Por que que ele falou, nós não acreditamos em fantasmas? Não gostei. Ele mandou checar. Ele falou que... Ah, meu Deus. Estava tendo algumas coisas estranhas no banheiro. E na cozinha. E mandou checar. Falou que o cara anterior teve alguns problemas com isso. E ele falou, ah, nós não acreditamos em fantasmas. É que quando você fala, não acreditamos em fantasmas, mamas, a coisa fica estranha, né? Tá, eu tenho que fazer um mamas. Mamas e peperoni. Mamas e peperoni. Mamas primeiro. Tá, vamos fazer mamas. Tá, qual que é a mamas? Ah, eu não sei mamas. Pera aí. Aqui, ó. Guia. Menu. Mamas. É, mussarela e cebola. Mussarela e cebola. Mussarela e cebola. Mussarela e cebola. Tá, vamos botar aqui. Ah, tem que ver a temperatura. Não, filho. O medidor de temperatura. 404. Eu acho que eu vou colocar mais uma madeira. Porque daqui a pouquinho ele não vai mais ficar em 400. 433. Tá ótimo. Vai, bote ali, bote ali. Isso. Bote. Beleza. E agora bote o timer. Beleza. E agora é peperoni. O que que é a pizza de peperoni? Eu vou tirar uma foto do menu. Peperoni é mussarela e peperoni. Mussarela e peperoni. Ah, o problema de jogo de fazer as coisas é que eu fico mais focado em fazer as coisas do que nos negócios que eu tinha que fazer de terror. Mussarela e peperoni só. Tá aqui. Mussarela e peperoni. Ué, eu coloquei peperoni? Mas que miséria. Eu quero colocar mais. Achei muito pouco peperoni. Queria a pizza mais bem recheada. Ó, vai acabar agora, hein. Beleza. Peguei a pizza. Coloquei na caixa. Ué? Ah, tá. Mas peraí. Calma, fi. Antes de colocar, eu preciso medir a temperatura. Bote aí. Isso. Bote agora o tempo. Mas eu preciso medir a temperatura. Não pode estar muito baixa. 417. 417 tá bom. Entre 400 e 460, não é? Tá, agora eu preciso... Que aí? Ah, meu Deus! Tem uma mulher ali. Ô, fia. Ah, eu só queria fazer minha pizza em paz. Só queria... Que isso, mano? Ai, filhos, desculpa. Desculpa, filhos. Não foi minha intenção. Perdão, perdão. Eles tomaram um susto com o meu grito. Eu acho que eu vou colocar mais... Ah, não precisa, não. 410. Não pode ficar abaixo de 400. 409. Vou botar mais um. O que é isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse, gente? Meu Deus! Tá pegando fogo! Ué? Alguém ligou o fogão, mano. Alguém tá tentando matar a gente. Gostei, não. Cadê o moço pra levar a pizza pra gente? Isso. Vem, menino. É, mano. Ligaram o negócio aqui. Mó perigo. É que eles vão ficar ligando pra gente pra falar o quê? Não tem legenda? Não tem legenda, não. Eles simplesmente não quiseram legendar. Ah, meu Deus. Ué? Acabou? Acabou? Como assim? Eu não conseguia escutar o que o moço tinha pra falar pra mim. Um sonho. Não sei se é um sonho, né? Provavelmente é um pesadelo. Cadê a minha casa? Eu não escutei o que o querido queria me falar. Ah, meu Deus. A moça ali. Embora. Quem é essa moça? Abrir porta. Eu vou ficar aqui dentro do armário. Fecha a porta, fi. Fecha a porta, homem. Jornal. Querido jornal. Quem é a Anabela? Caro diário, em apenas sete semanas e três dias, meu destino estará selado no casamento. Eu sou o suficiente? Conseguirei ser uma boa esposa e mãe? Eu não gosto... Ih, é a Threadwife do... Threadwife do terror, né? Ele não gosta de falar sobre o passado. Ele é gentil e atencioso hoje. Mas e amanhã? Acabarei sofrendo como minha mãe? Poderia ser a temida maldição de Falco? Falco? Falco não é o cara que mandou e-mail pra gente? Condenado a um casamento desanimador e uma morte mal fadada? Sinto muita falta do nosso pai. Gente. Será que ela era nossa irmã? E a gente queimou ela? Todos eles sugerem comemorar... Meu Deus. Ela era... Alguma coisa... Nossa. Todos eles sugerem comemorar na pizzaria o meu grande dia. No entanto, mesmo que eu despreze aquele lugar, cada esquina ecoa a desordem da nossa família. Os tijolos podem não ser os mesmos. Eles me examinam de qualquer maneira, nos responsabilizando por erros passados e futuros. Eu sofro por ele, mas me ressinto de lembrá-lo dessa maneira. Infelizmente, parece ser a única maneira que posso. Talvez, por causa de um último adeus, nos reuniremos lá e festejaremos. Para que ele possa estar conosco. Anabela. É Anabela, chat. É Anabela que tá perseguindo a gente. Quem tá aqui? Hã? Ah, meu Deus. Esconde, esconde, esconde. Fecha a porta, menino. Por que eu não consigo fechar a porta? Ah, meu Deus. Quem tava aqui? Alguém falou Anabela. Elevadores são sempre seguros? De novo café. Vamos fazer um café. Agora a gente sabe onde fica. E ó, chave do carro. Agora a gente tem um carro dirigindo o meu carro. Gente, mas que porqueira. A gente é porco, né? Ué, cadê meu café? Eu acho que... Eu acho que o nosso pai não era uma pessoa legal. Ele era dono da pizzaria. E ele fez alguma coisa com a Anabela. Ou com a nossa mãe. E aí, gente. Mas o que que eu vou colocar na máquina de café? Pão. Cenouras. O café sumiu, fi. Batatas vermelhas. Cadê o café? Ô, fi. Tu não tem café, não. Tu precisa ir comprar café. Ah, aqui. Café. Beleza. Pô, mas cada dia guarda as coisas num lugar diferente. Preciso de um copinho. Uma xícara. Beleza. Vamos ver se tem e-mail. Ah, ó. Outra noite de pizza. Não, isso aqui a gente já viu, né? Ah, não. Olá, Joey. Pronto para outro turno noturno na pizzaria? Não, isso aqui a gente já viu. A massa não está preparada. Batedeira. Não, não. Isso aqui a gente já viu. E esse outro aqui? Espero que você... Ei, primo. Onde o carro foi? Ei, primo. Espero que você seja bem. Eu tropecei em algo muito legal e não pôde resistir em compartilhar com você. Anexei um vídeo rápido para você conferir. Pode acreditar. Vale a pena assistir. Tomar cuidado. Tome cuidado. Ah, mano. Mas isso aqui está parecendo aqueles vírus que a gente recebia antigamente, sabe? De as fotos da festa ficaram ótimas. Ah, eu já vi esse vídeo. Eu não vou tomar sus com isso. Eu conheço esse vídeo. Vou até tirar o fone. Vai ter jumpscare chat. Já estou avisando. Avisei, hein? Avisei. Esse vídeo era muito famoso antigamente. Tome seu café, querido. Tá, eu tenho que pegar a chave do carro. Aqui, ó. Vamos para o trabalho. Fecha a porta. Mas eu não vou apagar a luz? Eu vou deixar as luzes todas acesas? Vou, né? Devo estar rico para ficar gastando luz assim. Não apago, não. Tem que apagar a luz, filho. Apagar a luz. O que é isso? Ah, meu Deus. Anabelle. Anabella. Ah, meu Deus. Cadê o elevador? Ah, o elevador anda rápido. Meu Deus. Vai! Ah, mulher. Não. Eu não tenho para onde correr. Abre o elevador. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Cadê? Cadê? Vai embora. Isso. Fecha. Fecha. Meu Deus. Eu estou todo arrepiado. Homem, pelo amor de Deus. Está acontecendo alguma coisa? Ah, agora o elevador queimou, né? Eu não tenho uma lanterna? O que eu faço? Ah, eu vou morrer. Eu estou apertando, anjo. Aconteceu. Vamos para o trabalho. Estou apavorado, chat. Eu preciso ir para a garagem subterrânea, né? Pô, mas esse querido não tem uma lanterninha? Não pode ligar a lanterna do celular dele? Uma história triste. Meu bem, mas aí você podia me avisar onde é a garagem, né? Da sua casa. Ah, e estava tão legal a parte da gente fazendo pizza. Podia voltar, né? Podia o jogo ser só assim. Não dá para entrar aqui, não. Um túmulo. Memorial de criança. Crianças preciosas. Se as lágrimas pudessem não sei o que, eu iria até o céu e... Ah, pronto. Que bola é essa? Chuta a bola. Ah! Que isso? Que isso? O que que eu estou passando nos brinquedos de criança? Ué? Tem uma criança aqui. Ah, meu Deus. Eu estou empurrando o balanço. Ai, tadinha. Ah, ela quer brincar, mano. Ah, eu estou morrendo de dó. Estou morrendo de dó, chat. Vai, empurra. Brinca com a criança, coitada. Ah, chat. Tadinha. Ele só quer brincar. Ah, mano. Ah, ele está tão feliz. E agora? Ué? Que isso? Do nada. Ah, chat. Pode ser a memória porque a gente clicou na bola, né? Ah, mas será que é a nossa memória? Eu acho que não, chat. Porque tinha um negócio lá da criança morta. Mas esse anjo não corre também, né? O que é aquilo? Ó, se tem uma luz piscando em jogos de terror, geralmente é onde a gente tem que ir, né? Ah, aqui, ó. Viu? Chat. Sou muito pró. Eles indicaram onde a gente tem que ir com a luz piscando. Mas cadê a garagem? Eu preciso encontrar o meu carro. Caraca, chat. Eu sou muito pró-player. Eu estou fazendo barulho, ó. Não está aqui, não. Está para cá, ó. Chat, eu estou indo muito bom. Eu estou indo muito bem nesse jogo. Ué, mas geralmente quando você aperta isso, faz umas luzinhas no carro. Ah, aqui, ó. Chat. Aqui, ó. Mano, eu arrasei nessa parte de apertar o botão direito para poder fazer o barulhinho. Ah, meu Deus. Os clientes ficaram felizes. Os clientes ficaram felizes. Tipo, eles não estavam felizes que ele trabalhou na pizzeria. Ele estava dizendo clientes sobre isso. Fala sobre uma publicidade ruim. De qualquer forma, hoje você vai ter que fazer um pouco de pizzeria enquanto estamos chegando em baixo. Eu já tomo todos os ingredientes. Tudo está na cozinha. Se você alguma vez esqueceu a receita, está no computador. O padrão para o arquivo é o ano que a pizzeria abriu para a primeira vez. Tá, basicamente o que ele fala é que o cara que trabalhava aqui é... Que o cara que trabalhava aqui antigamente, antes, né, nesse mesmo turno, estava contando essas histórias de terror para os clientes e que isso era uma publicidade ruim e tal e que ele falou que o Coisas... Ih, meu Deus. Ah, não. É 460, né? E que... É 400. Tá, tudo bem. E que ele falou que o fantasma estava seguindo até em casa. A senha do computador é o primeiro ano que a pizzaria foi aberta. Mas cadê a massa de pizza? A gente vai ter que fazer a massa? E ele falou para achar a senha do computador na... Na... No storage, né? No... Nesse negócio aqui. A senha do computador não. A história da pizzaria. Isso aqui é a história... É coisa, né? Cadê a história da pizzaria? Extintor de incêndio. Banheirinho para fazer um cocôzinho. Tem banheiro masculino. Se alguém... Se alguma menina quiser fazer um xixi aqui, vai... Vai conseguir. Menu... É aqui mesmo, ó. No storage ruim. Ruim, não. Ruim. Como é que eu vou descobrir que ano que a pizzaria foi aberta? Ah, aqui, ó. Grande inauguração. 1970. 1970, chat. Aqui, ó. 1970. Falcos do... Segredo... É... Secreto da família. Ah, ó. O segredo... A receita da pizza. É porque não tem massa, né? Hoje a gente vai fazer a própria massa. Se você não pertence à família, por favor, destrua esse documento. É... Nós vamos te encontrar, basicamente. Tá, vamos lá. 200 ml de água. 200 ml de água. Cadê a água? É a água da pia? Como é que eu vou pegar a água? Pegar água suja pra fazer? Ah, meu Deus. Não desliga isso. Pelo amor de Deus, homem. Tá querendo colocar... Fogo... Fogo... Fogo nas coisas? Ah, meu Deus. Não desliga. Será que eu vou ter que pegar algum copinho pra botar água? Falcons... Falcons... Fluor. É... Mil gramas. Tá. Falco e este. É... 200 miligramas. Que... Ah, não. 20 miligramas. Beleza. 10 gramas de sal. Beleza. E... 50 ml de... Ah, a água tá aqui. 200 ml de água. Beleza. E... 50 ml de óleo. 15... 35, 37, 42, 5, 7, 50. Beleza. Tá pronto. Gente, a gente tá fazendo até a massa. É, tinha água aqui, chat. Foi mal, eu não vi. Tá, eu tenho que cortar agora. Gente, eu tô muito pizzazero. Tá pronto. Ih, meu Deus. Começou. Capriciosa. Capriciosa. Capriciosa é o quê? Molho de tomate, mussarela... É... Molho de tomate. Molho de tomate. Bota aqui. Molho de tomate. Mussarela. É... Rã. Rã. É... Presunto. Presunto. E... Ah, não. Mussarela eu coloquei, né? Coloquei. Isso aqui é mussarela e... Congumelo. Beleza. Qual temperatura aqui? Meu Deus, já tem outra. Cachorra. 340. Tá fria. Bote. 388. Tá frio ainda. Bote mais. Bote mais. Bote mais madeira. Não, filho. Pega aqui. 437. Tá ótimo. Vai. Pegue. Pegue a pizza. Bote ali dentro. Beleza. Faça o tempo. Beleza. A próxima é... Meu Deus, tem muito cachorro... Duas de cachoa. É que se for mais de 6 pizzas vai dar ruim pra gente, né, chat? Ó, bote aí. Molho de tomate. Mussarela. Presunto. E peperoni. Beleza, já tá pronta. Já posso... Ah, meu Deus, não! Já posso deixar a outra... Pra fazer aqui, ó. Vamos, galera. Que demora! Ah, será que eu posso colocar duas? Não pode, não pode, chat. Não pode. Ah, meu Deus, agora como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer pra pegar essa outra ali? Eu vou ter que jogar fora. Meu Deus, por que que eu fiz isso? Tá, pegue. Pega a pizza. Pega a pizza. Bote aí. Isso. Tá, bote de volta. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, eu tô fazendo tudo errado. Tá, joga fora. Isso, beleza. Ah, meu Deus, vou ter que fazer mais massa. Cachoa. É mussarela, rã e peperoni. Tá, pega aqui. Beleza, vamos ver a temperatura. Entre 400 e 460. 419. Acho que eu vou colocar mais uma madeirinha aí, ó. Beleza, 419. Será que ficou muito quente? 448. Tá ótimo. Acho que eu vou fazer mais massa. Acho que eu vou fazer mais massa, senão vai dar ruim. Porque eu gastei muita massa. 200 ml de água. Beleza. Agora. Ah, meu Deus, eu não coloquei o tempo. Eu não coloquei o tempo. Eu não coloquei o tempo, chat. E agora? Como é que eu sei que tá pronto? Eu vou no olho. Eu vou no olho. Eu vou no olho, chat. Ou será que... Vamos torcer pro tempo não dar ruim, né? É flavor coisa, ó. Falcus Fluor. Mil gramas. Beleza. Agora... 20 ml disso aqui. Beleza. Agora é... 10 gramas de sal. Beleza. Agora é... 50 ml de óleo. Beleza. Vai fazer... Coisa. Ih, meu Deus. A pizza... Eu acho que a pizza queimou, hein? A pizza que... Ih, a pizza queimou, chat. A pizza queimou. Ficou horrível. Ficou horrível a pizza. Deu tudo errado hoje, chat. Deu tudo errado nesse dia. Deu tudo errado nesse dia. Tá, vamos fazer uma nova de cachoa. É isso. Mussarela, rã e peperoni. Vamos botar aqui. Bote aí. E já bote o tempo. Beleza. Vamos ver a temperatura. 428, tá tudo bem. Já vamos deixar outra pronta. Mussarela. Rã. Peperoni. Queimamos... Queimamos a pizza, chat. Será que a massa tá pronta? Que isso? Ah, eu... É se tiver assombração... Se tiver assombração aqui, eu não vou estar nem vendo. Isso, vai fazendo, vai fazendo. Faz. Vamos voltar pra lá, vamos voltar pra lá. Se tiver assombração aqui, nem dá tempo. Quantidade... O tanto que eu tô trabalhando, Fih, vê se eu vou ter tempo pra assombração. Não tem tempo. Não tem tempo pra isso. Monique falou que queimou minha pizza. Quero duas agora. Tá pronto, ó. Já vamos botar essa outra aqui. Já vamos botar essa outra aqui, ó. Ai, queria que o jogo fosse só ficar fazendo pizza, chat. Tô adorando fazer pizza. Não quero assombração, não. Quero fantasma, não. Ah, meu Deus, eu esqueci. Esqueci do timer. Esqueci do timer. Mas eu acho que eu esqueci com pouco tempo. Não, que vai no banheiro. Deixa ela lá. Tô adorando trabalhar aqui com a pizza. Ué, cadê o negócio? Cadê o negócio de cortar? Ué, gente? Cadê o meu negócio de cortar? Sumiu? Sumiu? Será que ela roubou? Ah, mas agora o fantasma tá roubando. Tá atrapalhando o meu trabalho. Tá atrapalhando o meu trabalho aqui. Ah, meu Deus. Deixa eu ver se a pizza tá pronta. Corre. Tá pronta ainda não. Meu Deus, eu tenho três minutos pra entregar. Três minutos. Vai, filho. Não dá não, Gigi. Eu tentei e não foi. Não foi. Ó, beleza. A pizza tá pronta. Tá queijuda já, ó. Vamos, chama o moço. Será que ela roubou e levou pra algum lugar? Que isso? Se você se sentir... Ah, meu Deus. Viu? Não tem tempo, não tem tempo. Quem tá ocupado trabalhando não tem tempo. Ah, espera. Tô tentando lidar com uma sombra. Moço, me ajuda. Moço, me ajuda, moço. Não quis me ajudar, não. Ai, meu Deus. Parece uma garrafa de vinho quebrou. Tem pedido aqui? Não tem pedido. Tá, eu preciso ir até o coisa e pegar o mop. Hora, hora, hora de limpar a bagunça. Ué? Ih, meu Deus. Eu joguei o mop fora. Isso foi muito fácil. Ah, eu limpei? Ih, meu Deus. Tão me ligando. Deve ser meu primo pra reclamar que eu queimei pizza. Oi, anjo. Que isso? Eu preciso ligar a energia na... No depósito. Ah, meu Deus. Eu morri? Ué? Meu Deus. Desliga isso. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu? Você nunca respondeu por que ninguém tem que ver no restaurante à noite? Excluindo você, eu quero dizer. Os Falcos não iriam no lugar à noite. Você ouviu como... ...cara o cara do entrega não pôr a porta? Eles realmente fabricaram a janela de entrega cinco anos atrás, quando Vince, o nosso garoto falco, ainda estava fazendo alguns entregas de ele. Eles estão conscientes das malas passadas através de suas famílias histórias e conscientes de suas próprias ervas próprias ervas. Eu sei quem seu pai é. O fato de que você trabalha lá é me surpreendente. Você pode não ter o nome, mas você tem o sangue. Por que você voltou? O que você procura? Nós somos amigos ou inimigos? Eu acho que nós vamos encontrar logo. Por favor, você começou a dormir ainda? Eu chamo eles sonhos, mas eles são mais do que isso. Eu acredito que morrer lá iria te matar aqui. Uma palavra de advogado quando você está caminhando nesses corredores escuridores. Tente de ficar na luz. Nós vamos falar mais amanhã. Eu estou preparando algo para você. Algo que pode ajudar a você conseguir as respostas que você procura ou simplesmente trazer mais perguntas. Mano, ele falou que... Ah, meu Deus, que susto! Ué, por que eu só ganhei três estrelas? Porque provavelmente eu joguei muita coisa fora, né? Basicamente, ele falou que eu não sou o meu pai, mas eu tenho o mesmo sangue que ele, que não sei o quê. Que ele preparou alguma coisa para mim amanhã, que talvez responda algumas perguntas, mas talvez seja pior. Às vezes é melhor não saber de nada. E ele perguntou se os sonhos já começaram a acontecer. E começaram, né? E meio que parece que a gente vai morrer com esses sonhos aí, né? Mano? Ah, mano, não! Cadê a Anabelle? Ah, Anabelle! O que é que tá acontecendo aqui? Ai, mano... Eu morri! As sombras me pegaram! Fique na luz para sobreviver! Como assim? Eu morri! Ah, meu Deus, entendi. Eu tenho que ficar indo para a luz. Tem luz dos dois lados. Eu vou para a luz. Vai para a luz, homem. Tem muita luz. Ah, ali, ó. O elevador. Vai para a luz. Vai para a luz. Vai para a luz. Ué? Ah, homem, clica no elevador! Não deve ser esse elevador, né? O elevador não é clicável. Deve ser um elevador fake. Ah, mano... Não! Ali tá faltando luz. Vou para lá, não. Ali tá faltando luz também, chat. Vambora. Mas, gente, mas eu não posso entrar no elevador? Não é para entrar no elevador, chat? O que eu faço? Eu tô preso. Será que também são cinco noites na pizzaria? Porque seria bem Five Nights at Freddy's, né? Agora é Five Nights at Tony's. Mas, gente, eu não sei o que é para fazer. Eu tô tentando clicar nas portas todas. Nenhuma vai. Ó, ali tá apagando a luz. Eu tenho que ficar na luz. Eu tô tentando... Aqui, ó. Abrir a porta. É o mesmo 909, chat. Jornal. E é o diário da Annabelle, de novo. Nossa senhora. Enxergando nada. Caro diário, falta apenas uma semana para o grande dia. Nós os acomodamos na pizzaria para a celebração após a cerimônia. Anseio pela presença do nosso pai, esperando evocar nele, mesmo que seja um breve momento de alegria, como ele uma vez nos trouxe. Ansiedade toma conta de mim, ofuscada pelo comportamento da minha irmã. Os gritos de Valentina ecoam pelas paredes do banheiro. Ela protege suas emoções ali. Mas meus gritos, mais altos do que qualquer um que já conheci, revelam sua turbulência interior. Hã? Mas o seu choro, né? Tentei consolá-la, mas ela recuou, sem compartilhar nada. Suspeito que esteja ligado ao seu novo amante. O relacionamento deles, antes e adiante, parece ter esmaecido nos últimos dias. Eu queria poder aliviar a dor dela. Protegi ela disso. Vou continuar tentando. Eu preciso. Mano. Mas quem é Valentina? A nossa irmã, né? Tem Anabelle e Valentina. Acidentes acontecem. De novo. Censa de roupa suja. Gente, mas tem cada dia... Cada dia ele guarda o pote de café num lugar diferente, né? Essa louça aqui já tá uns três dias, né? Deve dar... Tá dando fungo já. Podia lavar a louça, né, anjo? Meu Deus. Cada dia um lugar diferente pra esse pote de café, hein? Organização não é o forte do querido aqui. Valentina é a irmã do protagonista. E da... E da... E da Anabelle, né? Que eu acho que é a... Ai, meu Deus. Não grita. Eu acho que a Anabelle é a que tá perseguindo a gente. Deveria checar meus e-mails. Caros Falcos, estou escrevendo para informá-los sobre as medidas necessárias que... Que tomamos para os preparativos finais de Gina. Quem é Gina? Como diretor, é minha responsabilidade lidar com esse assunto com respeito e cuidado. Seguindo os protocolos locais e consultando as autoridades, garantimos o descarte adequado e legal dos restos mortais de Gina. Colaboramos com as partes necessárias para realizar essa tarefa. Saiba que todas as medidas foram tomadas para lidar com essa situação com o máximo cuidado e respeito por Gina. Nossa decisão visa dar um encerramento e honrar sua memória adequadamente. Durante esse momento desafiador, aceite nossas profundas condolências. Entendemos que a morte pode ser difícil e estamos aqui para responder a quaisquer perguntas ou fornecer informações adicionais, se necessárias. Quem é Gina, gente? Gente, mas tá surgindo o nome de pessoas que eu não sei quem é. Já tem Anabelle, Valentina, Gina... Tem que pegar meu celular. Ah, finalmente, né? Levar para a lavanderia do outro lado da rua. Exatamente, estão inventando gente nesse jogo. Começou com Anabelle, agora foi Valentina, agora é Gina. Já tem três nomes que eu não faço a mínima ideia de quem é. Uma musiquinha, ó, de elevador, ó. Ah, Chate, quando a gente entrar no elevador, a gente pode tocar uma música de elevador, ó. Fechou? Fechou? Gostaram, Chate? Gente, o pior é que a pessoa vendo isso sem contexto vai achar que eu realmente acho, que eu sei tocar. Mas cadê a lavanderia? Gente, eu não acho que eu sei tocar gaita não, tá? Avisando para quem não tem o contexto, tá? Ali, ó. Provavelmente é o único lugar com a luz acesa, né? É que esse querido não corre, ele tá numa calma. A gente tem que trabalhar, filho, vambora. É verdade, né? Já teve um jogo de terror na lavanderia. Ah, não. Aqui é de secar. Ah, a gente pode jogar um joguinho, ó. Por que eu não abro a porta? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tá saindo nada, não. Não saiu nada. E, ó, especulação de histórias de fantasma. Lucas. Ele mandou ficar vigilante, é... Enquanto tiver... Caminho... Ah, meu Deus. Pô, mas a gente tá meio que roubando moeda pra poder lavar nossa roupa, né? Pô, a gente trabalha tanto. E a gente não tem dinheiro pra lavar nossa própria roupa. A gente tem que ficar pegando moeda dos outros. Vou... Vou largar esse emprego. É, Bill, eu perdi a chave. É, você poderia encontrar na segunda? Eu acho que tá em uma das máquinas de lavar. Tem alguém aqui? Ih, tá... Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou pegar dinheiro da privada? O que é isso? Eu tô trancado. Como é que eu saio daqui? Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Alguém me tranc... Meu Deus, chat. Mataram alguém... Ah, meu Deus. Mas eu tô... Ah, não! Meu Deus, eu fui pra cena do crime. Nossa. O quê? Alguma coisa... É o meu... É o meu... Cheiro preferido. Bloque? Ah, blood. Sangue. Sangue é meu cheiro preferido. Bom, mas... Privado. Ele falou que deve... A chave deve estar em alguma das máquinas. Aqui, ó. Chave do escritório. Bom, não é possível que não vai ter uma moedinha aqui no escritório. Para emergências, ligue. Não vou mexer no computador dos outros, né? Não sou indelicado a esse ponto. Moedinhas. Comece a lavagem. Beleza, tá lavando. Eu vou jogar esse jogo. Insira uma moeda. Eu não tenho moeda. Ih, eu deveria atender meu celular. Ah, é nossa mãe. Não consigo acreditar que ela foi. Mulher muito... Muito feliz. Eu sei que ela significou muito para você. Eu estou desculpa que ela tinha que ir do jeito que ela fez. E que você não conseguiu gastar muito tempo com ela antes de tudo acontecer. Eu entendo o quão difícil o seu pai pode ser. E eu também respeito o coragem que ele precisa de ir contra a sua autoridade para trabalhar no negócio da família. É apenas surpreendente, sabe? De todas as pessoas, por que você gostaria de trabalhar aqui? Eu acho que eu deveria apenas me preocupar o meu próprio negócio, hein? Continue fazendo o que você está fazendo. Caraca, mano. A Gina era a nossa mãe. Ela... Ela foi de base, né? E o nosso pai, eu acho que não era uma pessoa muito legal. Pelo que eu entendi, né? Não sei se eu entendi errado. Mas... Turno inesperado. E ele falou... Ah, nossa... Tipo assim, me surpreende dele trabalhar no negócio do pai dele, né? Queria te desculpar por ontem. Queria te desculpar por ontem. O que eu estou falando sobre o amigo ou o inimigo não é o tipo de coisa que eu geralmente faço. Eu acho que eu apenas queria saber onde você estava, esperando que eu pudesse sair de você. Eu ainda estou me preocupado sobre a razão da sua presença. Deixa eu dar a minha melhor guess. Você provavelmente sente que seu pai está te mantendo de esta heredade. Esta família que deveria ser também. Gina. Ela também era sua mãe. Back crazy, certo. Mas ainda sua mãe. E uma vez em uma vez, sua esposa de pai, mesmo se essa época é muito tempo. Quem não iria louco depois de desculpar de duas mortes diferentes? Primeiro seu marido, depois uma de sua filha. Terrible tragedias que ocorreram duas vezes na mesma local. Você pode também explicar por que seu pai está tão preocupado. Mas veja, tem mais a história. Anabella, ela me disse o que aconteceu. Ela vai te dizer também, se você está pronto para ouvir. Quando eu estava trabalhando na pizzeria, eu encontrei uma forma de conversar com ela. Em uma forma passiva. Mano. É algum tipo de ritual. É uma forma de comunicar com espíritos e perguntar as perguntas. Eu deixei todos os apontos que precisam para o ritual em volta da sala elétrica. Eu acho que é hora de você desvelar alguns dos segredos da sua família. Pegue a coisa que eu deixei lá, feche o poder e comece a começar. Eu quero dizer, você não tem que. Mas como eu disse antes, eu vou te ajudar a receber as respostas que você procura. Você está pronto para ouvir elas? Mano. 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 Anabella era a minha esposa. E Valentina, eu acho que era a minha filha. Aconteceu uma tragédia com a Valentina. E ele está se comunicando com a Anabella. E ele falou que ele conseguia se comunicar com ela. E tem uma forma de fazer um ritual. E as coisas do ritual estão aqui no depósito. E a gente consegue se comunicar com ela. E ele falou, ah, você pode escolher se você vai ter coragem ou se você vai ficar com medo. Eu preciso desligar a eletricidade. É isso mesmo, né, chat, que eu entendi. Eu preciso achar as instruções para o ritual. Esse símbolo aqui, ó. Não sei se é uma boa ideia eu fazer um ritual, né? É mesa de ritual. Talvez você deveria nadar no sangue das escuridões. Talvez você deveria ter uma vida coisada pelo sol. Talvez você deveria... Dead speak... Na escuridão. A verdade revelada pela luz queimando. Balance. Morte... Sangue, morte, vida, verdade e... Balanço. É, mas... Os símbolos já estão aqui. Eu vou deixar o símbolo que já está, não? Assim, depois que o ritual for preparado, eu deveria ir sentar na mesa. E não está pronta. Oi, amor, cheguei. Oi. Vamos voltar, tá? Tá bom. Tá. Mas como é... Que ordem que eu vou botar? Porque já tem aqui no chão alguma coisa. Ah, eu posso mudar. Não, não quero um peperoni. Ah, tá. É... Você deveria nadar no sangue das sombras. Então, o primeiro é sangue. Então, o primeiro é sangue. Depois é... Vida coisada pelo sol. Então, deve ser vida. Life, provavelmente. É... Depois deve ser escuridão. Será que é... Morte? É, é... Provavelmente morte. Então, a primeira é sangue. Que é esse símbolo com um xizinho. Sangue... Ah, deixa eu ver a ordem. Tá. Esse símbolo com um xizinho aqui mesmo, ó. Sangue. Beleza. A segunda é... Ah... Live a full life. Beleza. Life. Então, é o símbolo de sol. Esse símbolo aqui, ó. Beleza. A terceira é morte. E a última é verdade. Então, a terceira é morte. Que é o quadradinho. E eu acho que eu coloquei balance na primeira. A primeira é o quadradinho com chifrinho. Ah, ó. Já tinha colocado isso, ó. O quadradinho com chifrinho. E a última... É essa daqui, ó. Não, peraí. Qual que é a última? A última... É verdade. A verdade é o... Como se fosse um olhinho. Essa aqui. Mas essa primeira aqui, ó. Eu acho que é... Sangue. Que é um X com uma perninha. Essa aqui, ó. Pronto. Não preparada? Ué? Quatro verdade. Quatro verdade. Três. Um sangue. Um sangue. Sangue. Que é esse X com essa perninha. Um sangue. Beleza. Dois. Dois é da direita. Dois é... Vida. Vida. Beleza. Dois é vida. Três. Dead, speak in the darkness. É morte. Que é esse aqui. E o quatro... É a verdade. Que é esse olhinho aqui. Ué, gente. Será que eu tenho que apagar a luz? Ué. O que é isso? In light led by the sun. Ah, será que esse aqui é pra ligar? A luz? A luz? In the darkness? Ah, ó. Revelada pela luz coisando. Então, esse aqui também eu ligo a luz. É isso, né? Isso, chat! Isso. Nossa, obrigado. Obrigado. Quando você morreu? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Segure E pra fechar os olhos. Ah! Meu Deus! Eu morri! Ué! Você estava olhando pra ela. Ah! Fique de olho fechado enquanto ela está escrevendo. Tudo bem. Tudo bem. De novo. Ó, sangue na escuridão. Tudo bem. A segunda é... Vida pelo sol. Então, é... Vida pelo sol. Deixa ligado. Então, o terceiro é... Morte na escuridão. Morte na escuridão. E o último é... A verdade revelada pela... Pela luz. A verdade é... É os olhinhos. Beleza. Tá. Agora... Vou perguntar qual o nome e eu vou segurar o olho. Ela está escrevendo. Vamos ficar de olho fechado. Acho que eu vou abrir o olho. Meu Deus! É a Anabella. É a nossa esposa, né? Quem te matou? É a nossa esposa, chat. É a nossa esposa, chat. E se ela falar a gente? O pai? O nosso pai ou o pai dela? Será que o nosso pai matou a nossa esposa? Onde está seu corpo? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Gente, mas assim... O nosso pai era uma pessoa bem ruim, né? E será que o nosso pai também matou a Gina? Que é a nossa mãe? Luz. Eu deveria ler a nota. Mano! Meu Deus! Caro jornal, como alguém pode suportar um segredo capaz de destruir uma família? Por que estou sobrecarregado com uma verdade tão terrível? Ontem à noite, no silêncio, ouvi barulhos de fora. Suspeitei que Valentina estava sendo furtivamente para encontrar com o amante... Com seu amante, com seu amor, né? A preocupação com a minha irmã me levou a bisbilhotar. Foi quando eu o vi, parado ali. Qual era o propósito dele? Ele tinha percebido que ela estava indo embora? Então tudo mudou. Valentina tentou beijá-lo. Ela tentou beijar Mike? Ela expressou o desejo de manter algo? Uma criança, talvez? Essa revelação pode destruir minha família. Não posso permitir que Mike faça isso com você. Resolvi confrontá-lo antes do nosso casamento. Ele deve partir da nossa família. Nossa mãe, minha irmã, elas merecem algo melhor. Mano... Então, peraí, quem é Mike? Gente, ele estava meio que abusando dela? A Valentina não era a nossa filha? Gente, eu não estou entendendo nada desse jogo. Eu acho que eu perdi alguma coisa. Carregando. Mistérios. Ah, meu Deus. Eu não posso ficar no escuro. Não, não posso ficar no escuro. Eu vou ficar aqui. Eu não posso ir no escuro. É, eu não estou entendendo. É muito o nome. Quem é Mike? Do nada ele inventa o nome. Pelo que eu estava entendendo, a Anabella era a nossa esposa, a Valentina era... Será que Mike é a gente? Será que a gente que é Mike? Qual que é o nosso nome? Eu não sei qual é o nosso nome. Valentina tentou beijá-lo. Ela tentou beijar o Mike? Será que a Valentina estava grávida do Mike? Eu não sei, Chacho. Eu estou totalmente perdido nessa história. Não sei se foi... O que é isso? Não sei se foi alguma coisa do inglês que eu não entendi. Da tradução. Outro jornal. Outro jornal. Outro jornal. Acho que vai explicar agora, chat. Caro diário, estou com medo. Hoje é o meu casamento, mas não consigo evitar a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Ontem, na noite seguinte ao meu confronto com o Mike, ele veio ao meu quarto. No segundo em que ele entrou, meu sangue congelou. Um cheiro distinto de bebida inundou meu quarto, me deixando enjoada. Ele ficou furioso. Eu estava com medo pela minha vida. Ele me ameaçou. Ele disse que me destruiria se eu dissesse algo a alguém. Ele disse que faria de novo se precisasse. Eu não sei o que ele quis dizer com isso e eu estava com medo de saber. Preciso me posicionar contra ele. Pela minha família. Não posso deixá-lo continuar com isso. Valentina merece algo melhor. Minha mãe merece algo melhor. Ele será o fim da nossa família. Então o Mike é o nosso pai? O Mike é o nosso pai? E ele estava fazendo alguma coisa com a própria filha? Então, eu entendi que o Mike está ameaçando a Anabelle, mas quem é o Mike? Quem é o Mike, galera? Provavelmente é o Mike, né? Esconda-se no closet. Eu não consigo ver nada? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Chate, esse jogo ainda é muito mais longo? Eu estou com medo desse jogo não acabar nunca, né? Esse jogo é muito longo? Tá, um copo de café. Ah, meu Deus. Que isso, galera? Os pratos estão quebrando tudo. Ué? Ih, o café está aqui, ó. E como é que eu consigo... Ah, o copo está aqui. Gente, mas se a Valentina era uma criança... Ah, é verdade, né? Pelo menos agora a gente sabe que o Mike não é a gente. É um bom ponto. Eu peguei minhas chaves e meu telefone. Hora de ir para o meu lugar favorito. Qual que é o meu lugar favorito? Ah, meu Deus. Ah, agora vai dar ruim, né? Quando fica escuro, dá ruim. Ah, meu Deus. Eu nem fechei a porta da minha casa. Vai, 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 vai para a luz. Ah, desculpa. Meu lugar favorito é a minha cama. Eu vou ficar aqui e vou bem dormir. Meu lugar favorito é a minha caminha. Pronto. Acabou. É isso. É isso. Ah, para de querer sair. O elevador está ali. Vamos correr para o elevador. Corre para o elevador. Corre para o elevador. Corre para o elevador. Vai. Por que eu não fechei a porta? Ah, agora ela vai entrar na minha casa. É que eu parei de entender, sabe? Quem é quem nessa história. Um encontro. Um encontro. Assumo que o ritual de ontem. Assumo que o ritual de ontem. Anabella não gosta de ser olhada. Então, se ela tiver, se ela encarar a luz e olhar para o outro lado. Ah, tem uma lanterna aqui, hein? Provavelmente, Anabella... Vai aparecer já já, né? Como é que eu desligo a luz? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ela me pegou. Ela me pegou. Ah, meu Deus! Desesperador. Como assim, Anabella? Vamos correr, filho. Vamos correr, filho. Vamos, né, filho? Assim, o jogo tá bonito e tal, mas eu tô totalmente perdido na história. Eu ainda não entendi quem é Mike. Mike é o nosso pai? Ah, meu Deus! Eu tenho que apagar as luzes, ó. Ah! Mano, foi muito quase. Ah! Ah! Ah, meu Deus! Ah! Ela tava bem na nossa frente, chat. Ah! Que nervoso, mano! Eu... Eu vou indo sem lanterna mesmo, ó. Conseguimos. Conseguimos. Que isso? Decisões. Decisões. E... Ele vai demitir a gente porque o nosso pai foi na casa da mãe dele e começou a xingar e falou, ameaçou se não despedisse a gente. Quando eu voltei a trabalhar na pizzer, eu tava feliz porque eu achei que ia dar suporte pra ela. Ah, meu Deus, ele não é meu primo de sangue, mas ele falou, você merece ser da família mais do que qualquer um. É a última noite, chat? É a última noite, chat? Ele foi pra tomar cuidado. Chegou em meio. Ih, meu Deus, já tem um pedido. Capriciosa. Ah, meu Deus, não tem nem coisa. Não tem nem massa. Tem que fazer massa. Ah, meu Deus, rápido. Vamos fazer massa. Vamos fazer massa. Tô nervoso, chat. Vamos fazer massa. Cadê? Cadê a foto? Foto. Aqui. É... Primeiro, 200ml de água. Tá, agora mil gramas de... Isso aqui, ó. Mil gramas, beleza. É... 20mg de falco e este, isso. 15, 6, 7, 8, 19, 20. Beleza. É... 10 gramas de sal, 10 gramas de sal. 8, 9, 10. Beleza. E quanto de óleo? 50ml de óleo. Beleza. Tá, já deixa eu ligar aqui também. Tá, deixa eu ver a temperatura que tá. Ah, meu Deus, não, 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 não. 4, 4, 9. 4, 4, 9 é uma boa temperatura. Beleza. Já tá pronto? Tá pronto. Beleza. Vamos fazer. Isso, isso. Agora faz. Isso, 1. Rápido. 2. Rápido. 3. 4. 5. Então, é o primo dele, mas ele falou que não é primo de sangue. Ele meio que falou que você merece estar nessa família mais do que qualquer um. E, meu Deus, outro pedido. Capriciosa. Capriciosa com o quê? Capriciosa com o quê? Capriciosa. Cadê a capriciosa? Tomate, moçarela, rã e mústula. Tomate, moçarela, rã e... 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 E aqui, ó. Beleza. Vai, bote lá. Bote lá. Pega a pizza. Bote aí. Isso. Agora, bote o tempo. Beleza. A próxima é de quê? Peperoni. 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 Peperoni é com o quê? É... Molho de tomate. É... Moçarela e peperoni. Moçarela e peperoni. Beleza. Tá, agora eu tenho que esperar mesmo. Já... Ah, meu Deus. Não, não, não. Já vou deixar a outra... A outra massa pronta, ó. Beleza. A próxima é de novo capriciosa. Vamos, filho. 35 segundos. Vamos, galera. É que a gente demora também, né? Ah, meu Deus. Ah, chat. Dá pra colocar duas pizzas, sim. Dá pra colocar duas pizzas. Eu que fui burro. Ah, meu Deus. Mas aí, como é que eu vou saber o tempo? Como é que eu vou saber o tempo? Vai na fé, né? Vai na fé. Vai na fé. Vai na fé esse tempo aí. Tá, vamos botar aqui. Quando o queijo estiver pronto, a gente... Quando o queijo estiver pronto, a gente... A gente considera que tá pronto. A outra é capriciosa. Capriciosa é de... É... Moro de tomate. Moçarela. É... É... Presunto e cogumelo. Vai, pegue isso. Bote ali. Isso. Beleza. Bote ali em cima. E vamos marcar o tempo de novo. Essa aqui, quando tiver... Quando tiver com o queijo derretido, a gente acha que tá pronta. Eu amo essa parte. O jogo podia ser só isso, né? Aí a gente pode jogar overcooked, né? No caso. Ó, quando derreter o queijo, tá pronto. Nossa, eu tô com muita vontade de comer pizza agora. Aí, derreteu o queijo. Derreteu o queijo, tá pronto. Se derreteu o queijo, tá pronto. Beleza. 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 Já chama o motoboy, que a outra tá ficando pronta. Cadê o moço na vesquinha? É verdade, né? Aí seria simulador de pizzaria. Ah, chat... Eu acho que a próxima live vai ser simulador de pizzaria. Porque é melhor que esse desespero todo. Foi. Foi, 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 foi. Isso, beleza. Ué? Chegou o menino. Chegou o menino. Chegou o menino. Tome. Tome aqui. Não precisa ficar buzinando. Já tá aqui. Ele nem olha pra gente, nem é antipático. Será que a gente faz mais massa? Ih, ó. Chegou mais pedido. Chegou mais pedido. Bora. Ó, uma pizza de cachoa. Qual que é a cachoa? Cachoa. É... Tomate, mussarela, presunto e peperoni. Ih, meu Deus. Eu tenho que ver a temperatura, hein? 405. Vou colocar mais um negócio. Beleza. Ah, meu Deus. Bote aí isso. Tá. A próxima agora é de capriciosa. Já, já a gente vai precisar fazer mais massa, hein? Capriciosa é de quê? Molho de tomate, mozzarela, presunto e cogumelo. Beleza. Vou fazer mais massa, chat. Vou fazer mais massa porque já, já vai acabar ali, ó. Aí a massa é... Cadê a massa? 200 ml de água. Beleza. 1.000 gramas de flúor. Flour é... Não é flúor não, meu Deus. Viajei. 20 miligramas disso aqui. Farinha. Farinha. Nossa, imagina o molho com flúor. Nada a ver. 10 gramas de sal. Ah, meu Deus. Foi 9 gramas. 10 gramas de sal e 50 ml de óleo. Ah, meu Deus. Eu coloquei a mais. Eu coloquei muito óleo, chat. Eu coloquei muito óleo. Eu não vi. Vou ter que jogar fora. Vou ter que jogar fora. Ah, meu Deus. Eu queimei a pizza. Eu queimei a pizza, chat. Eu queimei a pizza. Eu queimei. Deu tudo errado, chat. Deu tudo errado. É... Capriciosa é o que eu tô fazendo. Vamos fazer a capriciosa. Vamos fazer uma coisa de cada vez, chat. Capriciosa. Beleza. É que eu achei que eu ia ouvir o timer lá de trás. E agora vamos fazer a... Essa... Cach... Ah, meu Deus. Eu joguei fora. Eu joguei fora. Eu joguei fora, chat. Eu vou ter que fazer a cachoa de novo. Eu vou ter que fazer... Eu vou ter que fazer o negócio... A cachoa de novo. Deu tudo errado, chat. Deu tudo errado. No nosso simulador de pizzaria. Tá. É 200 de água. O que eu não consigo fazer? Ah, meu Deus. Eu não consigo fazer mais. Eu não consigo fazer mais massa, chat. E agora? Deu ruim, chat. Deu ruim, porque eu não consigo... Ah, tem massa aqui, ó. Mas a massa tá ruim, chat. Eu fiz a massa estragada. Eu vou servir massa ruim mesmo pros outros. Tô nem aí. Não coloquei muito óleo. As pessoas vão odiar a nossa pizza. Tem que fazer agora uma de cachoa. Cachoa é o quê? Tá, vamos lá. Cachoa. É molho de tomate. Mussarela. Presunto e peperoni. Tá, bote lá. Bote lá, rápido. Tá, vamos ver a temperatura. Vamos ver a temperatura. 398. Meu Deus. Bote mais. Isso. 447. Tá ótimo. Ah, meu Deus. Esqueci do tempo. Esqueci do tempo. Vou deixar um pouquinho mais tempo aqui. Mas será que isso aqui tá bom? Porque eu fiz com muito óleo. Ah, meu Deus. Dois minutos pra pizza de cachoa. Assim que a mussarela estiver pronta, eu já vou tirar, chat. É, essa pizza queima muito rápido. O problema não é meu. O problema é da pizza, chat. Vamos, galera, mulheres. Vamos. Foi, foi, foi. Bote, 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 bote. Isso. Chama o moço. Chama o moço rápido. Chama o moço. Chama o moço. Chama o moço. Vem, mocinho. O moço da vespa. Cadê o vespeiro? Vem cá. Isso. Tô aqui já, hein. Não precisa gritar, não. Tô aqui. Aqui, homem. Tome. Tome, tome, tome. Tome. Isso. Mais um cliente satisfeito, chat. E mais um pedido. Peperoni. Meu Deus, eu tenho seis minutos. Esses clientes estão ficando cada vez mais apressados. Peperoni. Peperoni. É molho de tomate. Mussarela e peperoni. Mussarela e peperoni. Vai. Vai, bote. Isso. Tempo. Temperatura. Temperatura. 428. Tá ótimo. A próxima é de peperoni de novo. Molho de tomate, mussarela e peperoni. Molho de tomate, mussarela e peperoni. Vou colocar lá e vou ver em quanto tempo que tá aqui, ó. Tá, beleza. Coloquei. Tava no... Tava no... Entre o 20 e o 25. Cachoa. Mais uma de cachoa. Cachoa é mussarela, presunto e peperoni. É que podia ter um relógio, né, pra gente saber. Ó, vai ficar pronta da esquerda já já, ó. Vai. Beleza, ficou pronta da esquerda. Quando tiver em 25, fica pronta da direita. Vai, rápido. Bote pra lá, bote pra lá, bote pra lá. Quando tiver em 25, fica pronta da direita. E agora eu vou colocar aqui. Beleza. Bote. Isso, beleza. Coloquei. Quando tiver em 25, fica pronta da esquerda de novo. Ó, essa aqui tá pronta. Isso, bote ali. Bote, bote, homem. Isso. Beleza. Isso. 25. Tem que esperar o próximo... O tempo rodar de novo. 3 minutos e 51. Será que eu já vou fazendo mais massa? Eu acho que eu vou fazendo mais massa. Não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu já faço mais massa. Ah, não. Pera aí. Vou ter que clicar de novo aqui pra rodar mais. Porque quando tiver no 25, vai ficar pronto. Vai. Continua rodando. Isso. Vai, 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 vai. Rápido. Faltam o quê? 3 minutos e 20. Tamo tranquilo, chat. Tamo tranquilo. Quando tiver no 25, tá pronto. Tá pronto, hein. 20. Pronto, 20. Pronto, 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 pronto. Bota aí. Pega a pizza, pega a pizza. Isso. Leve lá, leve lá. Chame o Vespinha. Cadê o Vespas? Vespas. Chega aí, chega aí, chega aí, querido. Chate, se tiver acontecendo uma coisa de assombração aqui, eu não tô nem vendo. De tão nervoso que eu tô. Ó, já vou fazer mais coisa. Toma, querido. Toma. Tô aqui, ó. Vai embora. Isso. Ó, 200 ml de água. 200 ml de água, beleza. É, mil gramas de farinha. Ah, não tem tempo pra atender telefone agora, não. 20 miligramas disso aqui. Pera aí que eu vou colocar pra fazer e tô indo. 10 gramas de sal. Filho, o meu trabalho aqui é mais importante, desculpa. Ah, não, não foi o sal todo. E 50 ml de óleo. 3, 3, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 50. Beleza. Beleza, vai fazer. E isso que eu vou atender o telefone. Chegou mais algum pedido? Não chegou pedido. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Antes de você aí, eu queria te contar uma história. Minha história. É o Lucas que desapareceu. Eu comecei a ver algumas coisas. Depois da primeira semana, ela se mostrou pra mim. Eu tava fascinado. Ele tava fascinado com a Anabelle, porque ela era linda. O que o seu pai fez com ela, o que ele fez com a família. Você tem o poder de queimar esse lugar. Te vejo num novo sonho. Eu vou queimar a pizzaria. Escape da pizzaria. Ah, meu Deus! Não, 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 não. Como é que eu saio? Vai, sai, sai. Isso. Vai, menino. Isso. Vou tentar sair pela porta de trás. Cadê? Aqui. Ah, meu Deus. Não dá pra sair. Não dá pra sair. Pra onde que eu vou sair? Vai. Ah, meu Deus. Que isso? Ah, não, mulher. Não. Não, 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 não. Aqui. 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 Vai embora. A corrida de carro. Você queimou a pizzaria e escapou. Uma investigação foi aberta depois do incidente. O seu pai ganhou esse lugar desde que ele desapareceu. Faz uma semana agora. Ah, meu Deus. Não consegui terminar de ler. Você percebe o que você fez? Isso é terrível para o meu negócio. Deveria se envergonhar. É minha culpa. Não te ensinei de forma correta. Você vai entender o significado disso. A gente está preso no porta-mala do carro. Ué? Gente, mas eu não entendi absolutamente nada. Eu não entendi absolutamente nada, chat. Vocês entenderam alguma coisa? Quem era Mike? Quem era Mike? Eu estou totalmente perdido. Gente, eu estou totalmente perdido com esse jogo. Será que tem algum vídeo explicando a história? História explicada de Ed Tones. Muito bom. Milton? Tinha um homem chamado Milton com a gente? Quem é Milton? Cara, eu estou exatamente isso. Eu estou exatamente... Quem é Milton? Quem é Milton? Assim, achei o jogo legal. Achei os jumpscares bons. Mas eu não entendi absolutamente nada da história. Eu não sei se eu sou muito burro. Eu não sei se, sei lá, faltou um entendimento um pouco melhor do inglês, alguma coisa assim. Mas não entendi nada da história, chat. Mas achei o jogo legal. Só achei, assim, meio confuso de... Eu acho que tentou trazer uma história bem coisa. Mas eu acho que trouxe... Tipo assim, do nada era Anabelle, do nada era Verônica. Aí chegou Mike, chegou Jorge. Era tanta gente que... E virou Milton, sabe? Virou Milton, do nada. Mas eu gostei. Eu amei a parte de fazer pizza, tá? Eu amei a parte de fazer pizza. Mas alguém entendeu? Alguém sabe explicar qual é a história? Alguém sabe explicar? Que eu não sei. Se alguém souber, por favor, deixa nos comentários desse vídeo. Esse vídeo vai estar no YouTube. Explica aí um pouquinho melhor pra ver se eu entendo um pouco também o que aconteceu. Mas assim... Gostei do jogo. Deu uns jumpscares muito bons. Visualmente muito bonito. E a parte que eu mais gostei, sinceramente, foi ficar fazendo pizza. Amei ficar cozinhando, chat. Gigi falou... Eu amei as pizzas. Do resto eu não entendi nada. Gina, Valentina, Anabelle, Caio, Pedro... Tinha até Lucas, chat. Tinha até Lucas. Tinha eu no jogo. Eu era o moço. E aí no final eu tô no porta-mala de alguém. Não sei, sabe? Talvez eu só seja burro mesmo. Talvez o problema seja eu. Mas gostei. Gostei, chat.